E pina essa burra Italo Santos Aceitam o respeito Eu já vou te dar Que eu mando um Dembele Plancei esse solinho que vai te hipnotizar Desce gostosinho, cuidado, vai viciar Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembele, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, tentada E pina, e pina essa bunda, sua cachorra, vaca, bunda Vai, viva, viva, viva Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cadeia, cuidado pra não masgar Cuidado pra não masgar, cuidado pra não masgar E pina essa bunda, 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 bunda Só cachorra E pina essa bunda, 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 bunda E pina essa bunda Bate, 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 vai Bate, 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 bate Lancei esse solinho que vai te hipnotizar